Dá pra jogar o meu novo jogo. Ele se chama Festa na Caixa. Primeiro, a gente lança o dado. Vamos jogar! Seis! Se você tirar seis, pule nos ombros da sua amiga. Dez? Mais seis? É igual a... Dezesseis! Finalmente eu estou aqui, isso é muito bom, não é? Legal, deixa eu ver quais formas eu consigo fazer. É... Hum... Hum... Ah... Ah... Ah, não, eu não acredito, eu amei isso aqui. Adivinha só, eu sou a dezesseis. E eu sou um quadrado. E o que os quadrados fazem? Aposto que é incrível. Espera, deixa eu adivinhar. Ah, já sei. Festa do quadrado! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis! Eu sou a dezesseis. Eu sou o quadrangular. Eu tenho dezesseis blocos de arrasar. Um quadrado, um quadrado bem grande! Dezesseis! Dez! Mais seis? Esse jogo é legal! Dezesseis! Dez! 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 Quatro por quatro, quatro por quatro, quatro por quatro! Eu sou o quadrangular! Isso é um fato! É claro, eu vou mostrar! Eu sou quatro por quatro! Dez! 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 Eu tenho quatro linhas, também quatro colunas, quatro blocos de quatro, sou quatro em tudo! É um quadrado, feito de quadrados! Eu posso me dividir! Quatro quadros! Quatro quadros! Quatro quadros! Ah! Dez! 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 Vou dividir! Um, dois, três, quatro! Quatro quadros! Um, dois, três, quatro! Quatro quadros! Um, dois, três, quatro! Quatro quadros! Então, quatro quatro são... Dez! Dez! Oh! 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 Está tudo bem, quatro! É só um gigantesco quadrado! Uau! Oh! Eu sou a dezesseis! Sou quatro por quatro! Eu sou maior do que um dinossauro! Bom! Oh! Oh! Ah! Olá, T-rex! Eu sou a dezesseis e não vou contrariar! Eu posso dividir e depois duplicar! Oh! Uau! Malões! Uau! Dezesseis vou dividir pela metade! É! Dois oitos! Nós dividimos na metade! Quatro quadros! Nos dividimos na metade! Oito dois! Nós dividimos na metade! Dezesseis um! Ah! Agora nós vamos dobrar! Oito dois! Agora nós vamos dobrar! Quatro quadros! Agora nós vamos dobrar! Dois oitos! Agora nós vamos dobrar! Dezesseis! Eu sou um estouro! É isso aí! Du-duriru-duriru-duriru-du! Du-duriru-duriru-duriru-duriru-duriru! Venham logo, vocês dois! Aham! Dança do quadrado! Dança do quadrado! Dança do quadrado! Disco music! Eu sou um quadrado! Eu sou um quadrado! Freestyle! Festa do quadrado! Festa do quadrado! Quadrado! Isso é o que eu chamo de um jogo de festa! Ai, eu tô muito olhada! Não vejo a ordem de abrir! Eu também não! Ah, o que é isso? Ah, obrigado pela carona, Dez! Nós chegamos a tempo! Ai, que bom que não chegou! Legal! Que sorte! Eu não perderia a abertura da primeira galeria de arte da Numerolândia por nada nesse mundo! É, você! E você! Ah, eu amei! Mas, cadê as obras de arte? Eu passei tanto tempo fazendo convites brilhantes que eu esqueci de providenciar as artes! Oh! Nós podemos ajudar? Eu achei que não queriam perguntar! Tem certeza! Você é um foquete! Você é tudo colorido! Agora voem pelo museu e façam arte! Mais! 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 Dez! Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, seis, dois, um! Nicolá! Uh! 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 Eu sou o dezessete e eu amo pintar! Uh! Ele está chegando! Uh! Vai! 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 Pode deixar! Eu vou! Alguns pintores pintam retratos Às vezes sem ousar Eu também pinto retratos Os meus são pra alegrar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis e dezessete Olha pra mim! Olha pra mim! Ótima! Ajusta a posição! Pintores pintam passarinhos Na natureza a cantar Por que só pintar três deles E dezessete eu posso pintar Dez mais sete! Dezessete! Que ótima justa posição! Pintores pintam flores Tão lindas de se ver Eu pinto por horas Dezessete é o todo pra fazer Quê? Ótima! Ajusta a posição! Pintores pintam maçãs Em tom verde pra destacar Eu também pinto maçãs Dezessete eu vou retratar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis e dezessete Não! Tira isso de mim, eu não quero maçã Ótima! Ajusta a posição! Pintores pintam latas de sopa Não de forma verdadeira Também pinto essas latas Dezessete na prateleira Dezessete, mais sete, dezessete! Sopa de tomate! Que ótima justa posição! Pintores pintam borrões E outros pintam pontinhos Dezessete é o que importa Meus pontos não podem ficar sozinhos É! Ótima justa posição! Fique nessa pose! Pintores que pintam rostos Parece que vão gritar Eu também pinto rostos Dezessete eu vou retratar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis e dezessete! Eu grito! Você grita! Nós gritamos! Queremos sorvete! Espera! Eu sei do que essa galeria precisa! Da sua arte! Deixe a imaginação fluir Pinte uma coisa que te faz sorrir Um papel que está em branco Você pode colorir Uma arte pra fazer Um artista pode ser Mas por que uma coisa desenhar? Se dezessete eu vou pintar Rápida como foguete! Octo rápido! Oh! Muito rápido! Oh-oh! D! Mais oito é igual a... Oh-oh! Dezoito! É... Revigorante! Ei! Hora de descobrir quem eu sou! Ah? Oh! Pronto! Eu sou o dezoito! E eu sou um super retângulo super rápido! E eu gosto de velocidade! Ah! Oh! Tão alto! Uh, 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 competição de queda livre! Eu ganhei! Dezoito por um! Um raio me dá rapidez! Um raio eu mostro pra vocês! Meu corpo brilhou e eu vou, vou, vou! Uou! Dezoito por um na mão! Que diversão! Rápido demais! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nave, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezessete, dezessete, dezoito, rá! Quando o assunto é aceleração, eu sou sempre o primeiro lugar! Eu sou o mais rápido da nação, pra acelerar é só a forma trocar, trocar! Nove por dois! Dois raio eu vou! Dezoito eu vou e muito rápido eu vou! Deixo um rastro por onde eu passar! É só acelerar! Eu vou me apressar, eu nasci pra correr! E ganhar! É! Uou! Nove, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, seis, oito! Trocar! Seis por três! Três raios é o que eu preciso! Com três raios eu corro liso! Meu corpo brilhou e eu vou, vou, vou! Uou! 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 Seis, três! Yuppie! Muito rápido! Três! Seis! Nove! Doze! Quinze! Dezoito! Ótimo tempo! Quando o assunto é aceleração, eu sou sempre o primeiro lugar! Sou o mais rápido da nação, pra acelerar é só a forma trocar, trocar! Três por seis! Seis raios e eu vou! O dezoito eu sou e muito rápido eu vou, e deixo um rastro por onde eu passar! É só eu acelerar, eu vou me apressar, eu nasci pra correr e ganhar! Ha-ha! Ha-ha! Uh! 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 Três seis que chegou a nossa vez! Vamos passar, vamos acelerar! Uh! Seis! Doze! Dezoito! Sou eu de novo! Trocar! Dois por nove! Nove raios é o que eu preciso! Nove raios eu corro liso! Meu corpo brilhou e eu vou, vou, vou! Hum! Três por quatro! Uou! 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 Dois naves! Em linhas que se movem! Uh! 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 Dezoito! Sentiram minha falta? Quando o assunto é aceleração, eu sou sempre o primeiro lugar! Eu sou o mais rápido da nação! Pra acelerar, só a forma trocar! Preparados para a grande final, trocar um por dezoito! Dezoito raios e eu vou! Eu sou o rápido que passa o portão! Antes de você trancar, eu não dou mole não! Ninguém vai me segurar, eu sou o dez mais oito! Pega essa rima, irmão! Super Octo no foguete! Uhul! Uhul! O dezoito eu sou! E muito rápido eu vou! Deixo um rastro por onde eu passar! É só acelerar que eu vou me apressar! Eu nasci pra correr e ganhar! Dando volta do mundo! Uou! Como é que eu paro? Uou! Uhul! Uhul! Esse é o jeito de parar! Eu amei! Minha vez! Uhul! Super Rectângulo! Dez! Mais nove! É igual a... Dezenove! Uhul! Uhul! Ah! Tá legal! Eu sou a dezenove! E eu... Ahm... Quem sou eu? Ah! Talvez tenha a ver com... Ah! Super Rectângulo! Ha-ha! Trata! Trata! Será? Vejo você depois! Uhul! Uhul! Talvez eu consiga fazer vários retângulos! É! Tá legal! Vamos fazer isso! Dois por... Ah! 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 Mas que distraída! Falta um bloco! Vamos tentar de novo! Três por... Ah! Um bloco sobrando! Tudo bem! Quatro por... Ah! Faltou um! De novo! Você consegue fazer isso! Uhul! 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 Não é um retângulo! Vamos lá, dezenove! Se concentra! Cinco por... Não! Falta um! Seis por... Sobrou um! Ai! Eu não consigo! Eu nunca vou ser um super retângulo! Eu sou só um velho... Bule de chá! Quer dizer... Elefante! Quer dizer... Uma lâmpada! Quer dizer... Um monstro! Super retângulo! Ha-ha! Ah! Eu queria ser como 18 Fazer todas as formas Com linhas e colunas Mas alguma coisa Sempre vai faltar Então eu faço formas diferentes E aí que eu vou brilhar Eu posso ser um cacto no deserto Ou um guarda-chuva quando chove Eu posso me alongar Pra fazer uma girafa Ah! Valeu! Se precisar de mais alguns blocos Posso ser um guindaste E fazer muitas caretas Pra você rir Ah! 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 Porque eu sou diferente Formas doidas vou fazer Coisas malucas que eu nem sei Quanta coisa pra você ver Ah! Várias formas eu posso ter Acredito em mim Pode crer Formas malucas Formas doidas É o que eu gosto de fazer Uh! Eu posso ser a mesa da refeição Ou um peixe bem doidão E se quer cavar Eu posso ser até sua pá Se você tá perdidão Eu te mostro a direção Ha-ha! Formas bem malucas eu vou fazer Na sequência vou mostrar pra vocês Porque eu sou diferente Formas doidas eu vou fazer Formas malucas que eu nem sei Quanta coisa pra você ver Várias formas eu posso ser Acredite em mim Pode crer Formas doidas Formas doidas Formas doidas É o que eu gosto de fazer É! Eu sou única Igual não há E você vai concordar Eu sou única E não vou mudar E não tem como alguém me copiar Vamos lá, pessoal Fazer algumas formas juntos Porque eu sou diferente Formas doidas eu vou fazer Coisas malucas que eu nem sei Quanta coisa pra você ver Várias formas eu posso ser Acredite em mim Pode crer Formas malucas Formas doidas É o que eu gosto de fazer Formas malucas Formas doidas É o que eu gosto de fazer Ai, eu sou a dezenove Eu sou única Quem quer dançar comigo? Eu sei alguém que quer dançar Eu! Vamos dançar o tchá 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 Bada, batada Bada, batada Bada, dez Mais dez É igual a Vinte Olá, olá Por acaso alguém disse Dançar? Eu tenho sapatos Tap Eu tenho bastão Tap Eu tenho até Uma cartola ali em cima Tap, tap, tap Estão prontos para o grande número de dança? Eu estou Eu sou ouvinte E eu amo dançar E músicas Adoro cantar Sou alto E esguio Como nunca se viu Eu juro Que danço Um fandango Dois dez Nada mais E na pista Sou demais Quando danço O dois dez Tango Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Jogue pra trás e gire outra vez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Duas amigas, duas dez São Finti Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Falta a metade Então gire outra vez Onze, doze, treze, quatorze, quinze também Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte Meus dois dizem que eu sou dois dez E eu não preciso de nada mais Nada mais É assim que eu fui feito Sou mais que perfeito Pra dançar Na batida do mambo Sem deixar pra depois Me divido em dois Pra dançar O dois dez tango Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Jogue pra trás e gire outra vez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Duas amigas, duas dez São Finti Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Falta a metade Então gire outra vez Onze, doze, treze, quatorze, quinze também Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte Tenho mais alguns amigos que gostaria de apresentar Somos dez, dois, sapateando Dez de nós dois a dançar Somos dez, dois, sapateando Ao subir no palco nós vamos brilhar E sapatear também vamos cantar O palco é nosso lar, sempre vamos arrasar Somos dez, dois, sapateando Dez de nós dois a dançar Somos dez, dois, sapateando Tá na hora de ir, vamos finalizar Dois, quatro, seis, oito, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte Dois, quatro, seis, oito, doze, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte Sou vinte e amo dançar E músicas adoro cantar Sou alto e esguio como nunca se viu Eu juro que danço um fandango Dois, dez, nada a mais E na pista sou demais Quando danço O dois, dez, tango Dois, dez, nada a mais E na pista é demais Dançamos O dois, dez, tango Se vocês estão confortáveis Então eu vou começar Capítulo dezesseis A seis soma com a dez Agora é hora de apresentar O número de arrepia Ela sabe bem agradar vocês Uma salva de palmas para a dezesseis Oi, Deus, cadê a dezesseis? Bem aqui Eu sou a dezesseis Vamos começar a festa É muito bom estar aqui E aqui, e aqui, e aqui Mas olha só Eu sou um quadrado girando Ei, vocês sabem qual é a história favorita do nove? Caixinhos dourados e os três quadrados E se você quiser fazer um negócio bem certinho Aqui estou eu Eu sou um quadrado Peito de quadrados Com um Quadrado bem no meio Capítulo dezessete O retrato de um artista em sua excelência Olá, vocês Eu sou o dezessete Hoje eu vou mostrar para vocês Como fazer um autorretrato Então vamos lá Ah, não Isso são dezessete autorretratos Vamos tentar de novo Eu sou Dez Mais sete Então, se eu pintar a dez E depois o sete Dezessete de cada Eu nunca vou fazer isso direito Respira fundo algumas vezes É isso Um Fica Aí, e aí, e aí Aí, 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 aí Dezessete uns O que significa Um Dezessete Um lindo autorretrato Capítulo dezoito Velocidade máxima Quatorze radical aqui ao vivo Mostrando uma tentativa de um número ser o mais rápido de todos Foguete dez Pronta para decolar Dois Quatro Seis Oito Super rapidez É nossa vez Alguém aí disse rapidez? Dezoito é a máquina de velocidade Um raio e eu vou Uhul Quer ver eu ir mais rápido? Dois raios e eu vou Três raios e eu vou Seis raios e eu vou Nove raios e eu vou Supersônico Dezoito, dezoito Boa pedida, parça Dezoito raios e eu vou Para aí, dezoito Olha o túnel Agora isso Foi uma escapada rápida Capítulo dezenove Versatilidade Oi, eu sou a dezenove Quando eu tento fazer um retângulo Sempre sobra ou falta um bloco Mas quem é que precisa de retângulos Quando eu posso fazer formas como essas? Uau! São tantas formas Que versatilidade O vaso de planta O helicóptero Maravilhoso Agora vamos ver a dez com nove Magnífico Terminando com o cavalo Eu sou única Eu tenho meu próprio jeito Capítulo 20 Fazendo amigos Olá, eu sou a dez Eu sou a outra dez Vamos ser amigas Eu sou o vinte E eu sou bom em fazer amigos Eu sou um conjunto de dez-dois Obrigado, Numerolândia E... Boa noite Bons sonhos Pra todos os amigos Se as maravilhas quiser explorar Voos fantásticos te fazem voar Quando o seu foguete você encontrar Nada vai te fazer parar Uau, é... O onze se divide em dez e um pra voar E decolam direto pra algum lugar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez E com mais um é... Planeta onze! Um mais dez chegou pra brincar E com os alienígenas vai jogar A aventura vai continuar Com os outros indo bem atrás A doze agora quer voar Então vão a dez e o dois sem olhar pra trás Uau Dez planetas! E com mais um dois é o... Planeta doze! A dois mais a dez resolve explorar Uma praia bonita pra relaxar Aham... Ai... Treze! Agora é a sua vez Vai decolar a dez mais a três Dez planetas! E mais um, dois, três é o... Planeta treze! Dez mais três no desfiladeiro Será que vai sair de lá inteiro? Treze! Hã? Treze! Ah! 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 Uh! O dez mais o quatro é bem radical Então ele parte pra um lugar legal Uh! Uh! Dez planetas! E mais um, dois, três, quatro É o... Planeta quatorze! Planeta quatorze! O dez mais quatro é só felicidade Enquanto manobra sem nenhuma gravidade Uh! Radical! Uh! Silêncio! O dez mais cinco vai agora O foguete decola sem mais demora Dez planetas! E mais um, dois, três, quatro, cinco É o... Planeta quinze! A cinco mais dez é só risada Enquanto ela sobe as escadas Uh! 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 E a dezesseis segue a missão Dez mais seis em posição Uh! Dez planetas! E mais um, dois, três, quatro, cinco, seis É... Planeta dezesseis! O dezesseis foi disparado Onde tudo que existe é só quadrado Uh! Quadrado! Uh! Dezessete quer fazer a arte Então dez mais sete vão fazer sua parte Uh! Dez planetas! E mais um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete E planeta dezessete! Planeta dezessete! Sete mais dez pintando que sente dezessete lindos só expoentes! Ah! Ah! Isso! Uh! O dezoito quer velocidade O dez e o oito desafiam a gravidade Dez planetas! E mais um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito É o... Planeta dezoito! O oito mais dez numa corrida espacial É uma trilha sem fim no espaço sideral E agora é o segundo aí! Uhuuu! Uhuuu! A dezenove tem planos pra realizar Então a dez mais o nove já vão decolar Dez planetas! E mais um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove É o... Planeta dezenove! Nove mais dez agora vai se divertir com essas formas doidas que ela tem pra subir Uhuuu! 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 E agora vinte pra fechar! Dez mais dez vão decolar! Uhuuu! Uhuuu! Dez planetas! E mais um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! É... Planeta Vinte! Dez mais dez também é dez vezes dois Que dançam agora e não deixam pra depois! Uhuuu! Dez novos mundos! Qual será o seguinte? É hora de dar tchau para o Planeta Vinte! Agora que já viu, volte sempre que puder Na Lua, no Sol, o planeta que quiser! Quando seu foguete você encontrar, nada vai te fazer parar! Boing, 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 bo Contamos até vinte, é só a gente se arrumar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Onze, doze, treze, quatorze, quinze Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte Contem até vinte e o nariz tampar Contamos até vinte com os dedos pra ajudar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Onze, doze, treze, quatorze, quinze Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte Quem conta até vinte? Quem conta até vinte? Contamos até vinte? Todos contam até vinte Contamos até vinte como você preferir Conte até vinte numa voz que faça rir Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Onze, doze, treze, quatorze, quinze Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte Vou te dizer o que seria divertido de fazer Que tal contar de volta pro início inverter? Vinte Dezesseis Dezessete Dezesseis Quinze Quatorze Treze Doze Onze Dez Oito Sete Quatro Três Dois Se tem dez galinhas e olha quantas pernas tem E cada galinha vai e põe dois ovos marrons também E os filhotes tão amarelinhos nascem todos bem Tá na hora de você começar a contar até vinte Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte Quem conta até vinte Quem conta até vinte Quem mais conta até vinte Nós contamos até vinte Somos dez, dois e dançamos pra valer Contamos os sapatos sem a gente se perder Dois, quatro, seis, oito, dez Doze, quatorze, dezesseis, dezoito e vinte Se você vê cinco cavalos quantas pernas tem Se vê quatro estrelas do mar quantas pontas vai contar Se um monstro com vinte pernas vai se ajoelhar Perna Pode contar até vinte e começar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte Ah, obrigado Já contamos até vinte em um e dois Adivinha quem vem agora? Eu, 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 eu Olhem meus amigos, nós também vamos contar De quatro em quatro, contem vinte e nós vamos chegar Quatro Oito Doze Dezesseis Vinte Todos estão prontos pra ver de uma vez De cinco em cinco vamos mostrar pra vocês Cinco Três Quinze Vinte Por que vocês passaram a minha vez? Eu posso contar até vinte É só me escutar De três em três Eu posso contar Três Seis Nove Doze Quinze Dezoito Vinte Ah, vinte e um Vinte é muito bom, mas depois chega mais um Se contar até vinte agora, conte até vinte e um Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove, dez Onze, doze, treze, quatorze, quinze Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte Vinte, vinte e um Quem conta até vinte? Eu sei contar até vinte Contamos até vinte Todo mundo conta até vinte Todo mundo conta até vinte Um Olá, meus amigos Que bom que vocês conseguem O Museu dos Números Eu amo esse lugar O museu tá fechado E tem guardas robôs por todos os lados Nós precisamos entrar Pegar o que viemos pegar e sair Ou um certo alguém não vai ficar nada feliz Agora, precisamos passar por esse portão quadrado Dezesseis, é sua vez Temos um problema, chefe Aqui tem quatro travas Não consigo levantar todas ao mesmo tempo Sem pânico É hora do nosso plano B Olha o seu quadro de habilidades Quatro travas pesadas Quem pode ajudar? Oito, dois? O dois não é forte o suficiente Dois, oitos? Não, preciso de mais Ah, posso me tornar quatro, quatro quadrados Quadrados são fortes Segundo plano Tem um teclado para abrir a porta principal Ali em cima Mas nós não temos o código Hum Como podemos chegar até ali? Nós poderíamos subir pela 15 em forma de degrau Mas precisamos de sorte para decifrar esse código Ahá Uma 10 em forma de degrau E um 7 sortudo Ahá 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 Intrusos Intrusos Cosquinha, cosquinha Cosquinha, cosquinha Ahá Cosquinha, cosquinha Cosquinha, cosquinha Cosquinha, cosquinha Ahá Ahá Que sorte a minha Intrusos Intrusos Ahá 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 Tem um alarme ativado no chão depois dessa linha Se a gente pisar nele, vamos ser pegos Aqueles botões desativam o alarme Mas como vamos chegar até ele? Cosquinha, cosquinha Cosquinha, cosquinha Rápido, eu não consigo segurar a porta por muito mais tempo Certo, quadrado Eu acho que isso pede por... Velocidade Seis raios e eu vou Cuidado, amigo Olhe a sua... Ahá Frente Mas que inconveniente, eu tô preso Cosquinha, cosquinha 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 Como eu posso alcançar os dois botões sendo que eu tô preso aqui? Um, nove, dois Hum, não adiata Seis, três Não, mesmo Dois, nove Bingo Haá É isso mesmo Alarme desativado Me sigam, amigos Estamos quase lá Estamos quase lá Cosquinha, cosquinha Cosquinha, cosquinha Cosquinha, cosquinha Vai ser a primeira vez que eu preciso me camuflar e não me destacar Cosquinha Cosquinha 2 Cosquinha 12 Uh, ufa Daí O off O록 Está lá o infinito dourado Vamos pegar ele Dezesseis, espera Intrusos, roubam o infinito dourado Cosquinha, 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 cosquinha Esperem, nós não estamos roubando nada Nós só viemos pegar... Isso, Ursinho da Un Ela esqueceu aqui e o museu fechou A gente ia voltar amanhã, mas a Un não consegue dormir sem ele Nossas sinceras desculpas Não precisa pedir desculpas Não conseguimos dormir sem o nosso também Cuti, cuti Saudações a todos Quem é que vai ousar adentrar na tumba Das divisões para explorar Resolva os enigmas, mas esteja avisado O tesouro vai pra quem divide com um amigo ao lado Um pra você e um pra mim Uau! Ah! Está trancada! Olha, tem uma chave ali Mas como vamos alcançá-la? Eu sou o gênio do ar Para pegar a primeira chave Vocês têm que encontrar todas as minhas pedras Mas para aumentar o desafio Vocês devem dividir as pedras igualmente nesses dois potes E se aprecem Quando a areia do tempo acabar de cair Um pássaro vai voar para longe com a chave Como colocaremos o mesmo número em cada pote se não sabemos nem quantas pedras são? Lembra que nós dividimos as lanternas? Uma pra você, uma pra mim É isso! Se nós colocarmos uma pedra em cada pote alternado Eles sempre vão ter o mesmo número de pedras Uma pra você, uma pra mim, uma pra cada Uma pra você, uma pra mim Está funcionando! Duas pedras em cada pote Uma para mim Uma pra 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 mim Nós pegamos todas! Tem seis pedras no meu pote E seis no meu! São doze pedras ao todo! É isso mesmo! Doze pedras divididas em dois potes Com seis em cada pote Meus parabéns! Aí estão vocês! Achei que não chegaria eu nunca! Eu sou a gênia da água Seu próximo desafio é dividir minhas quinze pedras Entre essas três conchas Até que cada concha tenha o mesmo número de pedras A próxima chave Dividam antes que toda a água vá embora Ou a chave será sugada para o fundo do poço Rápido! Uma pedra de cada vez! Não, não, não! Assim é muito devagar Vamos pegar três pedras por vez Três conchas, três pedras Uma pedra em cada concha Bem pensado três Três conchas, três pedras Duas pedras em cada concha A cada vez tem uma pedra mais em cada concha Mais três e mais três E pegamos todas elas Ah, quinze pedras divididas em três conchas São cinco pedras em cada conchas São cinco pedras em cada concha São cinco pedras em cada concha Mandaram bem, equipe Olá, está quentinho aqui Eu sou o gênio do fogo Para pegar a última chave Dividam minhas vinte pedras do fogo Entre estes quatro baús Terão que fazer isso Até minha torrada ficar pronta Vamos ver se encontramos as vinte pedras A gente vai pegando elas E colocando aqui no chão Aí vamos conferir Uma para cada baú Coloquem as pedras de vocês ali Precisamos de cinco grupos de quatro Para completar as vinte Minha torrada está quase pronta E a chave está quase queimada Eu não consigo achar mais nenhuma Encontramos todas Não pode ser Olha lá Nessa linha tem uma pedra faltando Aqui Agora todas as quatro linhas estão iguais É isso mesmo Vinte pedras divididas igualmente em quatro baús É igual a Quatro blocos de cinco pedras Vocês venceram o jogo Pedras da água, do fogo e do ar Suficientes para compartilhar O que from isso Não basta E o que ser Já sei A B B B B B Katherine